Fala pessoal, bem-vindos aqui ao APTV! Esse é um canal que você confere tudo o que é lançamento na cidade de São Paulo. Hoje eu vou falar de um bairro super tradicional, a Freguesia do Ó, com um belo lançamento, o projeto da Living, que é o Living Unique Freguesia do Ó. Prédio imponente, uma torre única, num terreno enorme, mais de 3.500 metros quadrados. E a gente que conhece a Freguesia do Ó sabe que as ruas são estreitas, muito asfaltada, mas essa é uma região bem verde, tem uma calçada de 5 metros de área verde que abraça o prédio. E o prédio tem aquele conceito de biofilia já bem tradicional, inspirado no One Hotel em Nova York, com muita madeira, muita natureza. É um prédio fantástico, aquele refúgio que você vai ter do dia a dia corrido da cidade de São Paulo. E uma localização bem estratégica, você está pertinho do Largo da Matriz, os principais restaurantes da região, o Frangó, a Pizzaria Bruno, o Fregues, o Alemão, todo aquele hotspot da Freguesia do Ó, está pertinho do Living Unique. E as principais avenidas também, Miguel Conejo, que vai ter uma futura estação de metrô da linha Laranja, Marginal Tietê, acesso muito fácil, fora supermercados, muitos serviços que você vai ter, morando na Freguesia do Ó, uma das melhores localizações da Zona Norte de São Paulo. E bora conferir o produto, o vídeo que a Living preparou, para que você conheça detalhe por detalhe do Living Unique Freguesia do Ó. Música 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 Sensacional hein, que prédio incrível, uma área de lazer invejável, aquela vista magnífica, 360 graus do rooftop, sua família vai adorar morar num prédio desse padrão, alto padrão, vai ter também muitas novidades, o car sharing, um conceito que veio para ficar na cidade de São Paulo, e bora passar as plantas, são muitas plantas aqui desse prédio Living Unique Freguesia do Ó, começando com a planta de dois dormitórios, 67 metros quadrados, dá uma olhadinha, vou deixar um tempinho para que você confira com calma, essa bela planta, com suíte, com varanda, um belo de um apartamento, tem uma planta um pouquinho maior, planta de 72 metros quadrados, a diferença é justamente no número de suítes, você vai ter duas suítes, mais o banheiro social, metragem um pouco maior, mesma característica, varanda, gourmet, com churrasqueira, excelente! Próxima planta, 82 metros quadrados, dá uma olhada, que beleza de planta, uma planta flexível, você pode ter ela com três dormitórios, sendo uma suíte, e tem a opção de deixar com duas suítes, olha que beleza que fica o apartamento, muito legal, uma planta com flexibilidade, e é possível até reverter depois, caso você precise. E por fim, a planta de todas as plantas, 125 metros quadrados de apartamento, aquele apartamento que mais parece uma casa, dá uma olhada no tamanho que você vai ter de espaço para viver com sua família, se você tem bastante filhos, olha que perfeito, 125 metros quadrados, quatro dormitórios, você tem a opção de transformar em três suítes, o que é magnífico, olha que oportunidade incrível do apartamento dessa metragem, na zona norte de São Paulo, pelo precinho que a gente já conhece da região, um dos melhores valores de metro quadrado, não dá para perder. Planta ok, vamos agora finalmente falar dos valores do Living Onique, freguesia do O, esqueci de falar do piso laminado que já vem também em todos os quartos, mais um adicional, mais um motivo para você comprar o apartamento, ter menos gasto com reforma, e essa que é uma região em franco desenvolvimento, eu aposto muito na freguesia do O, tanto pela chegada do metrô, como a gente vê surgindo muitos estabelecimentos, muitos prédios também, trouxe um vídeo do Cas Vision Freguesia, na semana passada, uma outra oportunidade no bairro, para você que busca um apartamento mais econômico, e tem outras opções também, para quem busca um padrão mais elevado, prédios que concorrem com Living Onique Freguesia, que vai estar saindo por um preço médio de R$ 8.950, um metro quadrado, um excelente valor para a região, é uma grande oportunidade que eu estou trazendo no mercado, Zona Norte carente desse tipo de empreendimento, empreendimento de alto padrão, está difícil de encontrar coisa boa, então vamos aproveitar, entre em contato comigo, estou deixando o meu WhatsApp, tiro todas as suas dúvidas, envio mais material, tem uma apresentação bem completa do projeto, e eu te ajudo também a montar todo o fluxo de pagamento, são 36 meses, para você pagar o valor de entrada, está fácil de comprar, e vamos aproveitar os preços especiais de lançamento, que vai vir por um valor melhor, tem que aproveitar, esse é um tipo de oportunidade que acontece muito pouco, no mercado imobiliário, não vai ser toda hora que vai aparecer, uma chance dessa de morar, num alto padrão, num produto Living, do grupo Cirela, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, e nos vemos no próximo vídeo.